Oi galera, olha o que eu comprei de aniversário com a minha tia, né tia? É amor A gente comprou a Mônica e ela vai estudar, vou abrir aqui pra vocês É o presídio de uma tesoura Alguém pinta esse tesouro? Espera aí, aguenta aí Espera aí, tá a tesoura Cuidado pra não rasgar a boneca, né? Tem mais coisa que tem Tem Corta por fora da caixa, não dá? Não Olha atrás da caixa Olha aqui gente, essa Mônica Que linda Você gostou amor? Gostei Mostra aqui, ai que linda Ainda tem o lápis de cor e o livrinho pra colorir Mas acho que você não tá muito interessada nisso E o lápis de cor ali? Olha, um livro pra pintar de escolinha E os lápis de cores? E os lápis... E a Mônica, é claro, né? Que é o mais importante Tá feliz? Tô Quem escolheu esse presente? Foi você ou a Tia Lu? Fui eu Ah E foi barato, gente, ó Foi R$ 49,90 Barato mesmo Barato Tia Lu Deu R$ 50 sobre algumas moedas Como que eu chamo de moedas? Tá bom Então se despede Então tchau, galera Beijinhos Tchau, tchau Tchau Tchau.